salve salve rapaziada sejam muito bem vindo a mais um vídeo aqui do meu canal rapaziada hoje mais uma série aqui do logos vamos mexer nele aqui novamente então já vai deixando o like se inscrevendo no canal compartilhando o vídeo certo do vídeo anterior rapaziada não sei se é o anterior mas o anterior gravado com o logos a gente levou ele na mecânica e foi feito aqui toda a parte de injeção eletrônica foi foi trocado bobina filtro foi revisado toda a parte de tbi passamos o carro para gasolina de volta trocamos vela enfim fizemos tudo tinha que ser feito no carro trocamos correia dentada e fizemos tudo certo esse é o último vídeo que eu gravei do logos certo hoje rapaziada vamos estar colocando aí os faróis de milha no carro então eu tenho que fazer eu pretendo né vou tentar tirar o para choque dele que é desse lado aqui tem o parafuso um aqui um ali e aqui nas laterais só que esses aqui rapaziada é muito difícil acesso eles ficam bem aqui atrás rapaziada bem aqui atrás então você não tem muito acesso para poder tirar o para choque furar tem que fazer a furação para poder estar encaixando o farol de milha vocês entenderam então acompanha o vídeo aí que eu vou explicar para vocês aí passo a passo aí vou tentar né que eu nunca mexi com isso mas vamos lá rapaziada galera subi bem o carro aqui coloquei no no cavalete para a gente poder entrar debaixo e ter um acesso melhor aqui debaixo do carro para poder depois a gente conseguir fazer aí é fiação etc certo lá eu coloquei cavalete aqui coloquei macaco mas depois eu vou pôr o cavalete mas também nem precisa o carro tá muito firme o cavalete ele segura muito bem então assim vai ficar agora rapaziada tem que tirar dois parafusos e aqui ó dois aqui um aqui por lá de dentro um aqui por lá de dentro mais dois aqui só que o problema é esse aqui ó não é nem esse daqui ó esse aqui também é meio trabalhoso mas o parafuso daqui é muito chato vamos tentar desenrolar isso aí rapaziada bom rapaziada tirei o para-choque aqui rapaziada para vocês verem melhor felizmente já é de noite né eu peguei o carro na oficina hoje a tardezinha eu já quero meter marcha nisso daí então é dois parafusos aqui como vocês podem ver esse para-choque isso nunca foi tirado meu carro ele é de parte de lataria essas coisas tudo original nunca foi mexido certo deu uma certa dificuldade aqui as buzinas que eu tirei que haviam queimado certo que é o para-choque ó também nunca nunca foi mexido nem nada totalmente original o onde prende tudo certinho agora a gente tem aqui né rapaziada furar fazer o buraco faz o buraco para fixar aí os faróis de milha né tem até os parafusos certinho e é isso já já eu volto com detalhes bom galera o seguinte é outro dia aqui ontem fiquei até uma hora não consegui terminar aí tá o carrinho todo desmontado tá uma chuva o dia inteiro chovendo está ligado e aqui é o seguinte estou trazendo um positivo e um negativo dali ó dois fios positivo e negativo o negativo vai vir no terra direto junto com o negativo daqui então junta negativo com negativo positivo com positivo e ligam junto certo então aqui já aprendi tá aqui tá certo só vou unir esse fio aqui só vou dar esse fio aqui e ali tá pronto certo então só vou unir esse fio aqui é passar esconder esse fio aqui ó é já era fechou só para atualizar vocês galera foi feita aí a fixação dos milha no para-choque certo que nem eu disse positivo e negativo desse aqui liga nesse aqui e desse daqui vem para o carro né então os dois aqui dos dois farol no caso tá ligando negativo e esse aqui onde vai um relé na positiva bem simples instalar suavão foi só regular essas lâmpadas aí não é definitiva o po led né depois é só regular a altura dele certinho depois tem que pôr no carro né quando o carro tiver certinho no lugar dele a gente vem e vem regulando o foco do farol certo mas basicamente é isso tá pronto agora a gente vai acabar de acertar lá a gente tem que ligar a chavinha lá e como tá chovendo vamos ligar a chavinha deixar tudo prontinho pois só chega põe um para-choque e vem ligando os fios fechou então vamos lá colocar a chavinha vou ligar onde vou onde vou ligar os fios caramba tá chovendo o relé rapaziada o relé daqui ó certo é o positivo negativo já tá ligado e o positivo já tá ligado aqui na bateria só colocar no terminal certo do relé essa chavinha aqui é do do corte de ignição do carro eu vou utilizar ele que a bobina o rapaz trocou pra mim então tem que refazer aqui então não vou usar esse fio aqui vou usar outro fio aí eu vou pegar vou ver se eu uso um positivo lá do carro e vou trazer só um fio para ligar o relé então vamos lá vamos adiantar um pouco aqui rapaziada chegou a hora de fazer a instalação do para-choque coloquei em cima da cadeira aqui pra gente poder fazer os testes né é do da ligação tá funcionando certinho rapaziada já fiz o teste né ali tá o relé com os fios ligado depois a gente dá um acabamento mas pelo menos já vai estar tudo certinho aqui já é o fio que vai estar lá no botão do liga e desliga já tá ligado tudo certinho rapaziada agora só vou ligar o negativo e montar o para-choque no lugar certo o negativo rapaziada tô pegando da buzina tá aonde vai preso isso aqui ó aonde é preso esse suporte que é da buzina vai uma buzina presa aqui em cima outra aqui embaixo positivo positivo e aqui o negativo no meio eu tô pegando desse parafuso aí ó fechou rapaziada é fio rapaziada de quatro milímetros eu tô usando é um fio preto positivo e negativo fio de quatro milímetros não precisa de tudo isso tá mas eu quis colocar um fio mais grosso e aí a chave e se não me engano o relé de 40 amperes tá lâmpadas de 55 watts mas essas lâmpadas aí provisória eu quero colocar lâmpadas de de led fechou então já retornamos aí rapaziada já com para-choque no lugar e funcionando e aí e aí e aí e aí e aí e aí aí ó os farolzinhos de milha farol de milha lanterna nossa que frente maravilhosa velho coisa mais linda do pai e aí e aí Transcrição e Legendas por Query